No episódio de hoje do Casacor Chef, Sida preparará um prato que tem que ter os seguintes ingredientes. Alho, abacaxi, pimenta, kiwi e sei lá o que será que é isso aqui, Sida? Isso aqui que é uma laranja? Nós temos um limão siciliano. E o limão siciliano e... Que já está ali. Que já está pronto. Por enquanto só temos o limão siciliano. Estou brincando, estou em Casacor Espírito Santo. Essa daqui é a cozinha. Cozinha do apartamento? Isso, é a sala de almoço, cozinha e lavanderia do apartamento. É um ambiente que, na verdade, eram dois ambientes, pela planta original, que eu integrei. Quis fazer um espaço mais aberto, mais integrado, mais acolhedor. A Casa Cor está celebrando 30 anos da Casa Cor, então, celebrando a casa é o tema. E eu quis um pouco disso nesse ambiente. Um ambiente que acolhe mesmo, mais integrado, mais agradável. Agora, aqui nós teríamos uma parede, originalmente? Isso, aqui seria uma parede, uma portinha, que eu retirei para fazer essa integração. Muito bem. Então, essa daqui é a nossa sala de almoço integrada à cozinha. Isso aí. A bancada ficou fazendo a divisão entre os dois espaços. Isso. A bancada é uma divisória para os ambientes, mas que, ao mesmo tempo, deixa quem está na sala de almoço em contato com quem está aqui cozinhando. A sala de almoço tem uma mesa de vidro. Olha o pé da mesa, que legal que é. Esse pé da mesa foi feito especialmente aqui para a Casa Cor, por um artista plástico, Ivan Coelho. E ficou lindo, todo mundo adora. Ele dá uma leveza para a mesa. A ideia aqui foi fazer uma mesa que não ocupasse demais o espaço. Então, ela é de vidro, ela é fluida, é uma coisa bem leve. E o que ele usou ali? São chapas de quê? São chapas metálicas mesmo. Ele usou várias chapas metálicas. São as fitas que têm o movimento. As cadeiras, a parte de imobiliário solto. Quem é o parceiro de vocês? A estampa. A estampa. Aí a gente tem revestimento 3D logo na entrada. Então, a pessoa entra por ali no fluxo normal da casa. Temos o revestimento 3D. Isso é cimentício daqueles... É um cimentício. Pode pintar. Pode pintar. Ele vem nessa cor originalmente, mas pode ser pintado. E ele vem um a um. Então, você pode dispor da forma que achar melhor também. Faz uma brincadeira aí com ele, que fica bem bacana. De quem é esse material? É da Herte, vendido na Composê. Sim. Ali estão vendo que tem um painel que você pode ficar cozinhando e assistindo televisão. Isso aí. Isso aí. Sendo por causa da cor chefe. É, quem está cozinhando não precisa ficar escondido lá dentro da cozinha. Pode participar de tudo, ver uma TV, bater um papo, tomar um vinho. As tacinhas já estão até aqui esperando. Nós vamos abrir. Antes de finalizar a matéria, a gente abre. Esse é um balcão que faz a divisão e é um material... Qual material que é esse? Não é uma pedra? É, não. É uma pedra sintética, né? Que é o Decton. Mas o diferencial dela é que é uma pedra sintética, porém, muito mais resistente do que as pedras sintéticas até agora. Então, ela resiste muito bem a calor. Você pode pôr panela quente em cima. Ela não tem porosidade, então não absorve gordura. É sensacional. Para a cozinha, muito bom. Ela está aqui e está na bancada atrás da gente. Está na bancada, está no roda-banca também e nos rodapés. Sim, então aqui a gente tem o mesmo material. Nós temos um belo cooktop aqui. Quem foi parceiro de vocês na parte de eletrodomésticos? Todos os eletrodomésticos e também a Cuba são da M Gerais. Ah, é? Sim. A gente tem aqui um belo... Eles têm eletrodomésticos fantásticos. É bem legal ficar cozinhando e já conversando com as visitas, batendo papo. Isso, Marcinha, uma curiosidade aqui é que eu fiz questão do cooktop inox também, porque aqui no estado é tradicional a muqueca na panela de barro, né? Então, o cooktop inox, ele resiste muito mais ao calor, né? Então, aqui você pode fazer a muqueca à vontade. Isso na comparação com aqueles cooktops que são de vidro. É, o de vidro não aguenta a panela de barro. Você faz muqueca? Sim. Mas a muqueca não dá para fazer nessa panela, não. Tem que ser na tradicional. Não, tem que ser a panela de barro, sem dúvidas. A panela tradicional, que é um patrimônio cultural da humanidade. Isso, isso aí. É fantástico o trabalho delas. Eu gosto muito e eu compro lá com as paneleiras. Que legal. Então, ela faz muquecas. Vamos esperar até o final do dia. Hoje, no cozinha, no caso, a cor-chefe, a Cida vai fazer uma muqueca. Muito bom. Do lado de cá, a cozinha não acabou, não, porque tem, deste lado, uma dispensa. Isso está também na planta do apartamento? É, pela planta original do apartamento, isso aqui seria uma sala, um quartinho de depósito, né? Um quartinho fechado, com portinha. E eu quis também integrar o ambiente, seguindo essa ideia do ambiente totalmente integrado. Então, tirei a porta e fiz um apoio de dispensa nas laterais, nesses armários e, no fundo, a cristaleira. Que é uma coisa que está voltando com muita força à cristaleira. É, a cristaleira tem voltado com peças que a gente gosta de deixar em exposição, mas que também usam, né? Então, as pessoas estão comprando menos peças, mas peças bonitas que ficam em uso no dia a dia. Isso aí. E fica à mão a hora que você recebe as pessoas, elas estão de fácil acesso, né? Não precisam ficar escondidas no armário. Agora, essa porta aqui não é espelho, é um vidro espelhado, semi-espelhado. É um vidro semi-espelhado, é um reflecta. E o bacana dele é que, quando tem iluminação interna, ele mostra um pouco o que tem dentro e, se não, ele vira um espelho. Um espelho, que é esse daqui. Quem foi parceiro de vocês de vidro? É a Viminas, que forneceu. Aqui a gente tem também um outro acabamento, que eu não sei se o Denis conseguiu mostrar, que parece uma madeira envelhecida, né? Na verdade, ele imita um metal enferrujado, né? Essa ferrugem que vai ficando azulada. E esse é da Bianco Grace também, fornecido pela Composé aqui para a gente. Então, ele imita um asso portém, né? Um metal enferrujado. Isso é cerâmica? É um porcelanato, assim. Muito bem. Então, agora vocês viram o porcelanato que está aqui. Aqui é... Nossa, o que é um? É, os armários aqui são todos em ACM, que é um alumínio composto. Então, eu não usei MDF. Sim, eu estava fazendo o barulhinho, ó. Você vê? Vê que não é um barulhinho de madeira. E quando você encosta, você sente que é friozinho, né? Então, o que é bacana do ACM é que, para a gente aqui também, que tem muita maresia, ele é bem resistente, não enferruja. Então, ele resiste super bem à umidade. Estamos em Vitória, aqui na frente do mar, no Hotel Canto do Sol. É, para a casa de praia também funciona muito bem. Muito legal. Aqui a gente tem aquela hortinha, que é o meu sonho de consumo, que é aquela horta, que é uma estufinha elétrica. É, é uma estufa caseira. E já cuida sozinho das plantinhas também, faz irrigação. Para você que viaja muito, é ideal. Para cobrir as casacor, quando eu volto, as plantas não morreram. Isso acontece muito na minha casa. A geladeira está funcionando mesmo? Está funcionando. Está funcionando a geladeira, que legal. Agora, quando você chega na Casa Corita, as coisas estão funcionando de verdade. A gente tem ali um cantinho, que você aproveitou, fez uma produção ali. Um apoiozinho, para dar um charme mesmo. Isso aí foi um charminho, assim, do ambiente. Para um canto não ficar esquecido, simplesmente um canto. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer em cada canto. Em cada canto. Agora, estou vendo esses abacaxis. Tem um arquiteto em Casa Cor Rio de Janeiro, que é o Eric Figueira de Mello, que adora abacaxis. Toda vez que eu vejo abacaxi, agora eu lembro do Eric. Vamos continuar, porque do lado de cá tem a lavanderia desse apartamento. Então, porque entre a cozinha e a lavanderia, você tinha uma divisão? Pela planta? Não. Pela planta não existia divisão. Ela era um pouquinho maior do que eu conseguia aqui. E não existia a porta de saída do ambiente, que seria nessa parede de cá. Então, eu tive que adaptar. Mas não existia uma parede aqui dividindo a lavanderia, não. Então, daqui a gente ficou com tudo unido. Então, a gente vem para o lado de cá. Fica uma pequena lavanderia, com um cantinho, até com as plantinhas. É, uma divisória. Uma divisória mais visual, para dar também um charme. Porque a lavanderia não precisa ser feia, não é, Marcinha? Não precisa, não deve ser feia. Não deve ser feia. Não, ainda mais essas lavanderias que são unidas às cozinhas em quase todos os apartamentos lançados agora. Sim, a gente tem que fazer com que elas sejam bonitas e práticas. Aqui, então, a gente tem o mesmo material que está na bancada. Isso aqui é a marcenaria também que você desenhou? É, também em ACM. Muito bom. E aqui, tudo pintura. É tudo pintura. Isso aí. Bem simples. Se a gente tivesse talvez um varal aqui em cima, provavelmente teríamos um varal aqui nesse pedacinho. E esse tanque que eu adoro da DEC. Esse tanque é lindíssimo. Fica um charme também no ambiente. Ele é menorzinho. Para quem não usa demais o tanque, até porque as máquinas hoje fazem tudo. Então, a gente não precisa mais de um tanque enorme. Tem que virar um apoio, não é? É um apoio. Isso aí. Esse tanque é super charmoso. Bom, a Cida vai fazer a moqueca. Olha, a diretora tirando foto da gente. A Cida vai fazer a moqueca. Mas não é nessa panela. É na panela tradicional. A panela que é o patrimônio cultural. Não é? Agora, a Cida vai passar para a gente o seu Instagram. Sim, é a Cida Lamar e Arquitetura. A Cida que fez Casa Cor no ano passado. Então, vocês já conhecendo todos os vídeos que a gente grava, estão no canal Casa Cor, underline oficial no YouTube. Então, para encontrar a nossa entrevista do ano passado, é só ir no canal. A desse ano vai para lá também. Então, é fácil de ver e comparar os trabalhos, não é? Sim. É um outro jeito de trabalhar aqui. É, estou começando a trilhar esse caminho. Muito feliz de estar participando mais um ano. E espero que a gente... Que renda frutos. Que renda frutos. Que a gente continue aí nessa. Muito bacana. A gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo. Hoje, só mostrando os ambientes de Casa Cor e Espírito Santo 2016. Obrigada. Parabéns. Obrigada a você, Marcinha. Um beijinho. Ganhei até beijinho no final. Tem que comer moqueca, gente. Ótimo.